Eu sei que tá acompanhando nesse momento, repórter fala sério, aqui tá chegando um corpo de um homem ali do bairro Jacobina 4 Deixa eu me aproximar aqui nesse momento, você que tá conectado, acompanhando o repórter fala sério Na verdade tem outro corpo aqui, qual a gente vai pegar informação daqui a pouquinho A respeito desse corpo que chegou pela parte da manhã hoje e outro jovem, lá em Jacobina 4, segundo informação Ele tirou a sua própria vida, me aproximar aqui nesse momento, pessoal, aqui da Perice, Rabequim Ah pessoal, tem um corpo de Eriswaldo, que é lá do Novo Amanhecer, chegou no Rabequim aqui nesse momento Segunda informação, ele tirou a sua própria vida com a faca, arma branca Nesse momento tá sendo pego outro corpo que se encontra aqui, tá bem ao lado aqui na UPA E a informação que a gente tem, que tem quatro corpos lá no IML E a gente vai estar lá daqui a pouquinho pra registrar, pra pegar mais informação com o delegado a respeito desse feriado A gente vê, hoje é sexta-feira, aqui em Jacobina Eu falei pouco instante, um rapaz ali no Novo Amanhecer tirou a sua própria vida com a faca, arma branca, peixeira O teu outro corpo aqui que tá sendo, nesse momento, levado sim ali pra DPT, IML, aqui de Jacobina Repórter Fala Sério, mostrando pra você, você que tá aí acompanhando nesse momento aí a programação Vamos lá, você vai me seguir, se inscreva no canal, você que tá acompanhando nesse momento, se inscreva no canal TV Fala Sério E manda pra cinco pessoas, que a gente tá nesse momento ali, pra o IML de Jacobina Quatro, quatro corpos, se encontra já, ó, indo já pro IML, IML aqui de Jacobina Vem com a gente Tchau Tchau Tchau